Eu estou muito feliz da vida, só pra mim eu ando até meio nervoso, doido pra carregar essa tocha. Então, como eu falei pra ela, são duas coisas lindas. Eu carregando a tocha, que é o símbolo mundial do esporte, e fazendo 65 anos de perfeitaria Colombo. Batendo o recorde, o funcionário mais antigo. Ninguém conseguiu bater esse recorde na Colombo. E agora, carregando a tocha, a minha família vai pra lá, se Deus quiser. Eu venho de gente de Brasília, de vários lugares do Brasil, pra avisar os clientes todinho. Acho que vai ser uma coisa tão bonita, poxa vida, eu ando doido, sonhando até em já carregar a tocha.